Beleza meu amigo, vamos fazer o teste agora no seu moinho aqui, vamos ver a capacidade de produção aqui, vamos medir a amperagem também do motor para poder ver a capacidade máxima de produção dele. Motor 30CV, moinho com todo de capacidade de processamento e a mesma versão do moinho de martelos com 30CV nosso, é o padrão nosso da firma, beleza? Vamos lá, meter o pau nisso aqui. Se você é novo canal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, bora lá para o teste. O material vai ser o que, pódio de serra e eucalipto, tá vendo? Eucalipto refinado já aqui, já é alguns pedacinhos, vamos refinar ele mais um pouco para enviar depois para o processo de pilotização. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.